Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou jardim em mim Se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus E ser achado mesmo Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado mesmo Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em mim Milhares de milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares de milhares Jesus Jesus Ah 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 Tu és maravilhoso Yeshua Ah 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 Meu amado é O mais belo em mim Milhares de milhares Meu amado é O mais belo em mim Milhares de milhares